Fala guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse aqui eu vou falar sobre coisa boa, vou falar sobre dinheiro, uma coisa que vocês sempre perguntam pra gente e hoje eu vou trazer de uma forma mais explicada pra que você entenda quanto que um aluno recebe lá na SpaceX, o que é que ele tem de gasto, o que é que ele tem de direitos ali durante a formação, tanto na SpaceX quanto na AMAN, e eu vou também falar um pouco sobre depois da formação como é que funciona. Afinal de contas, isso é importante pra você, se você vai seguir uma carreira militar, você tem sim que saber essas informações, afinal de contas é a sua carreira, é a sua remuneração, é com isso que você vai prover ali as coisas pra sua família, né, alimentação, saúde, lazer, tudo mais, tudo isso é muito importante. Então, na minha época, lá atrás, em 2010, 2011, quando eu tava ali na SpaceX, na AMAN, não se falava muito nisso, não tinha muita informação. Eu confesso que eu vim saber quanto eu ia receber como aspirante no quarto ano da AMAN, pra você ver, né, porque falava-se muito que, ah, você não tem que se preocupar com isso, né, você não tem que pensar em dinheiro, isso é coisa de mercenário, a gente tinha muito essa visão limitada. E hoje, com um pouco mais de experiência, eu penso o contrário, eu penso que sim, você tem que pensar em dinheiro, você tem que pensar em educação financeira, até porque, quanto mais você pensar e planejar a utilização dos seus recursos, mais fácil vai ser a sua vida, no sentido de que você não vai fazer besteira com o seu dinheiro. Então você vai fugir de dívidas ruins, você vai evitar gastos supérfluos, então é importante que você entenda isso aqui desde já, pra que você já comece a planejar seu futuro. Beleza? Então, ó, já destrói o like aqui e se inscreve no canal, porque com certeza você vai gostar desse vídeo, tá sendo feito com muito carinho pra você. Beleza? Então vamos lá pra mais um vídeo bem legal. Então eu trouxe aqui a tabela do soldo dos militares, se você for na internet aí você vai achar tranquilamente, agora só cuidado pra você pegar uma atualizada, tá? Pega um aqui de 2019, que aí você vai ver os valores atuais, beleza? Porque foi o último ano aí que os militares tiveram aumento. É importante que você entenda o seguinte, o que é um soldo, né? O que é o soldo? Porque quando a gente fala de quanto que o militar recebe da remuneração, a gente não fala de salário, o militar não recebe salário, tá? O soldo, ele faz parte da remuneração do militar, só que além do soldo, o militar ele vai ter adicionais e ele vai ter também alguns valores que são descontados no contra-cheque dele, então do valor que ele recebe todos os meses. Então, além do soldo, ele vai ter algumas coisas que vão somar e algumas coisas que vão subtrair no que ele recebe todos os meses, pra ficar bem simples aí pra você entender, tá bom? Então, durante a formação, perceba aqui, o militar ele começa lá na SpaceX, como você tá vendo na sua tela, né? Lá na SpaceX, ele começa recebendo esse valor aqui atualmente. Lógico que se você estiver vendo esse vídeo de 2024, 2025, 2026, sei lá quando, talvez os militares já tenham tido aumento e esse valor aqui vai tá maior, tá bom? E aí ele recebe esse valor aqui na SpaceX, tá? E esse valor aqui, ó, de 1176, é o valor que é pago para o cadete do primeiro, segundo e terceiro ano. E aí no quarto ano, ó, no último ano da Aman, né? Que o camarada aqui, ele vai ser cadete, ele recebe um pouquinho a mais, ele recebe uma bagatelazinha a mais, R$1.448,00, afinal de contas, o cadete, ele vai ter alguns gastos ali, ele vai ter que comprar a espada dele, vai ter que comprar o fardamento da formatura, então tudo isso é o próprio cadete que tem que pagar, beleza? E aí, é interessante que você perceba o seguinte, o que que o cadete, o aluno em formação, ele tem de direito durante a formação? Então ele vai ter, em primeiro lugar, alojamento, lógico, né, alojamento, o militar, ele não vai precisar pagar um aluguel lá pelo alojamento da SpaceX, pelo alojamento da Aman, não, né, ele vai ter o alojamento dele, ele também vai ter direito a, no mínimo, quatro refeições por dia, quatro refeições, que é aqui o café, almoço, janta e ceia, lembrando que em alguns momentos, em alguns dias, não é obrigatório o cadete ir para essas refeições, né, mas aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não confundir a sua cabeça, eu posso falar sobre isso depois, beleza? O que mais? O cadete, ele tem direito, o aluno, o cadete, ele tem direito a fardamentos, tá, fardamentos, e aí tem um detalhe aqui, né, fardamentos, equipamentos também, que o cadete, ele tem direito. Aí, eu vou colocar aqui um asterisco, por quê? Por que que eu vou colocar um asterisco aqui? Porque, apesar do cadete, ele ter direito a fardamentos e equipamentos, é muito comum o cadete, o aluno, ele comprar mais fardamentos do que ele recebe, fardamentos de melhor qualidade, assim como equipamentos. O cara vai lá e recebe um cinto suspensório que é meio frágil, que ele não gostou muito, aí ele vai lá e compra um suspensório americano, fardamento, mesma coisa, ele recebe um coturno, uma farda que não é de tão boa qualidade, o que o cadete faz? Ele deixa isso para o campo, esse fardamento para o campo, e ele compra um fardamento de melhor qualidade, então isso, o cadete, ele tem também direito, tá bom? E aí, logicamente, o cadete, né, da SPSEX, uma coisa que me perguntam muito, né, da SPSEX para a mão, tá, quando o aluno, ele é transferido, ele recebe, sim, uma bagatela aí, uma transferência por esse deslocamento, tá bom? Então, não é um valor tão grande assim, mas é um valor já que dá para ajudar ali, para a vida do cadete, para os gastos que ele tem. Beleza? Então, o cadete, ele tem direito a isso aqui. Além disso, ele tem direito a uma coisa muito importante, que é a assistência, né, eu vou colocar, deixa eu apagar aqui, ó, que é a assistência médica odontológica, que o cadete tem, tá bom? Então, o cadete, né, ele vai ter médico, né, assistência médica lá para as necessidades dele. Então, ele vai poder ir na visita médica, se ele tiver algum tipo de necessidade de fazer algum tratamento, ele vai ter direito a isso também. Então, durante toda a formação, ele não vai pagar nada por isso. Ah, Tiago, beleza, mas com o que é que o cadete, o aluno em formação, ele gasta o dinheiro dele? Afinal de contas, ele vai ter tudo isso aqui, né, mas e aí, ele vai usar o dinheiro dele para quê? Isso, logicamente, vai depender muito do cadete, né, vai depender muito das particularidades do cadete. Mas, de modo geral, o que é que o cadete gasta? Ele gasta com fardamentos e equipamentos, como eu falei para você, ele vai gastar ali com lazer, então, quando ele for sair no final de semana, tudo mais, né, ele vai gastar com lazer dele, com materiais de higiene pessoal, tá certo? De higiene pessoal, logicamente, ele vai comprar ali seu barbeador, suas cuecas, seu sabonete, né, e tudo mais. E ele vai gastar também, geralmente, com lavadeira, tá? Que o cadete, o aluno, né, lavadeira, que tem as lavadeiras lá, que vão lavar a roupa do cadete, elas pegam a roupa e aí devolvem alguns dias depois, tudo passadinho. Isso é muito legal porque é um pagamento ali bem tranquilo do cara fazer e dar um conforto muito máximo para o cara, para ele não ter que passar final de semana, para ele não ter que passar madrugada aí lavando roupa. Basicamente, é com isso, né, eu também ajudava a minha mãe, ajudava a minha família, né, quando eu estava durante a minha formação, mas, logicamente, não com um valor tão grande, porque eu não podia, né, porque o meu pagamento ali era bem pouco, tá bom? Mas aí, depois que eu me formei, logicamente, isso, graças a Deus, mudou. Beleza? Então, tá aqui. Isso aqui, basicamente, é o que o cadete, o que o aluno, ele recebe, quais são os principais gastos dele, tá bom? O que é que ele faz com o dinheiro dele. Tá, Tiago, e depois da formação? Depois da formação, logicamente, na AMAN, o combatente vai ser declarado aspirante oficial. Esse aqui é o soldo de um aspirante hoje em dia. Lembrando que o soldo, né, tem outras coisas a mais e tem outras coisas que também subtraem o valor. Mas isso aqui, o que é que acontece? Hoje, um aspirante, ele recebe aqui, mais ou menos, sete mil reais, tá certo? Sete, opa, sete mil reais. Um sete feioso aqui, mas dá pra você entender. É o que o aspirante ganha, mais ou menos, tá bom? Só que, depende, se o cara for servir na selva, aí ele pode ganhar 10% a mais ou, em algumas guarnições, como aqui em Boa Vista, 20% a mais. Isso durante o período que ele estiver servindo na guarnição especial, na Amazônia, na Brigada Parquedista, também tem isso aí, tá bom? Então, é isso que um aspirante, ele tá recebendo mais ou menos hoje, sete mil reais. Um tenente aqui, ó, um segundo tenente, ele tá recebendo aproximadamente uns oito mil e quinhentos reais. Um primeiro tenente, ele tá recebendo aí aproximadamente nove mil e quinhentos reais. Um capitão, ele recebe mais de dez mil reais tranquilamente por mês, tá bom? E aí, depois, quando ele vai a major, tem um salto maior aqui no salário, e o major hoje recebe algo em torno de treze mil reais, né? Juntando ali todos os adicionais que o militar tem. Aí, ah, se o militar tiver algum custo, isso adiciona? Adiciona, mas é pouca coisa, tá? Não é tanta coisa assim, não. Eu não lembro exatamente agora quais os percentuais, mas vai por mim, não é muita coisa, não. Não faça custo operacional pensando em dinheiro, tá bom? Mas só que, além disso, tem outras coisas. O que é que tem? O militar, ele tem ali o plano, né? Eu vou colocar entre aspas, porque não é plano de saúde que chama, mas existe um serviço de saúde, né? Um fundo de saúde, tá? Na verdade, é um fundo, tá certo? Que é bancado pelos próprios militares, que pode ser utilizado tanto pelo militar quanto pela família. Então, cara, saúde, eu coloquei o assento aqui no ar, né? Pelo amor de Deus, né, Tiago? Pô, depois eu pago minhas dez flexões. Ah, o que acontece, cara? Imagina quanto que custa o plano de saúde pra você e pra toda a sua família. É caro, cara, é caro. Ainda mais com a qualidade do Fusex, que é o Fundo de Saúde do Exército. É muito caro. Então, assim, isso aqui, vamos supor que é você e a sua esposa. Isso aqui, cara, é uma economia muito grande, porque o que o militar paga é muito pouco, se comparado ali com um plano privado, com um plano particular, por um serviço de extrema qualidade. Outra coisa, existem os PNRs, que são as casinhas da vila. Casa, casa na vila. Que isso aqui é pros militares de carreira. Então, quando você vai servir em algum lugar, você entra em uma fila de espera pra poder ocupar uma dessas casas. E, geralmente, também, o militar paga algo em torno de 5% do soldo dele pra morar numa casa dele. Numa casa dessas, que geralmente são casas muito boas, bem localizadas, com segurança. Então, também é um valor bem legal aqui. Isso aqui são coisas que se adicionam, vamos dizer assim, ao soldo do militar. Outra coisa, a gente tem os colégios militares, que o militar pode colocar os filhos dele. Tá bom? Lógico que o que não tem em todo lugar, mas dá uma força aí. Outra coisa, tem os clubes militares, que o militar paga. Mas também é um valor bem, bem reduzido, se você for comparar aí com o serviço. Outra coisa, a gente tem os hotéis de trânsito. Não sei se você sabe. Você sabia dessa? Os hotéis de trânsito? São hotéis que tem aí em vários lugares do Brasil que os militares podem ficar, inclusive com a família deles, quando estiver viajando, inclusive de férias, e por valores bem acessíveis também. Tá bom? E outra coisa que a gente não pode deixar de falar, cara, é alimentação. Porque, talvez você não saiba ainda, porque você não tem essa responsabilidade, mas comida, meu amigo, é caro. Comida é muito cara. Então, assim, o cara vai e ele come. Se ele quiser, café, almoço e janta no quartel. Isso no final do mês dá uma economia absurda. Lógico que é só para o militar, não se estende para a família dele, mas já é uma economia bem legal. Beleza, guerreiros? Então, só a título de curiosidade isso aqui, essa tabela. Lógico que se a gente fosse falar de remuneração mesmo, de explicar os percentuais, cara, isso aqui ia ficar chato pra caramba. Mas eu tenho certeza que já deu para você ter uma noção de como que é a vida financeira do militar. Dá sim para ele se organizar, para ele ter um conforto, para ele ter uma vida legal, para o oficial ter uma vida bacana, tá bom? Então, já leve isso aqui em consideração. Se você quer começar a estudar para o concurso do terceiro, o terceiro, você já sabe, começa a se preparar com o Elite 1000 agora mesmo, guerreiro. O link está aqui na descrição e você pode se preparar para o concurso de uma forma completa. O Elite 1000 te prepara não somente para o exame intelectual, mas também para as outras etapas do concurso. Clica aqui no primeiro link e descobre lá, verifica como que é o nosso curso, dá uma olhada. São dois anos de acesso, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a realizar teu sonho. Tranquilo, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo, deixa o seu comentário, fala o que você achou e até a próxima. Fé na missão. Tchau, tchau.